Boruto 2 Blue Vortex tem tudo pra ser a série mais séria e mais sangrenta do Naruto vs e deve trazer inclusive a morte de muitos personagens que a gente gosta, que a gente pô, a gente aprendeu a gostar bastante dessa nova geração né, tanto dessa nova geração quanto da antiga, que eu acho que vai morrer. Vem comigo que eu vou te mostrar agora que nem o Boruto e nem o Kawaki estão salvos, vamos lá Inestrantes, peteira aqui, com oito capítulos de Boruto e BB, eu acho que já deu pra gente sentir a vibe do mangá, não é? Mas só nesse início a gente já consegue ver que esse mangá é bem mais sério que todas as outras séries de Naruto anteriores Tudo, tipo, pega em comparação com a fase do Naruto Shippuden, por exemplo, a essa altura do campeonato a gente já tava até zoando o Naruto Pô, tá virando mulher pelada né, junto com o Noamaru, tinha Sakura batendo Naruto, tinha Kakashi com o livro de sapecagem dele Percebe a diferença? Em quase nove capítulos de Boruto e TBV, eu não lembro deles terem feito nenhuma piadinha não Piadoca não tem, só sangue, não é leitinho, é sangue No máximo a gente ir da cara do Cold e do Kawaki apanhando, pô, é bom demais, é engraçado, isso é o bosta Assim, eu não sei se teve alguma piada em Boruto e TBV até agora, e todo clima mais sério desse mangá pode revelar algo ainda mais sério O seu like, porque o seu like é coisa séria, o que que é isso rapaz? Pô, fala sério, manda um like com o chakra E comenta aqui embaixo, tá gostando desse início de Boruto e TBV? Tá satisfazendo as suas expectativas? Comenta aqui embaixo Mas agora vamos falar sério galera, se eu não me engano, eu acho que foi o Ikimoto que falou numa entrevista que Boruto tava entrando na sua fase sem nem, agora no TBV, isso pode significar que Boruto tá entrando na fase adolescente ou jovem né Que seria uma tradução mais literal pra frase, porque é verdade, a galera cresceu e agora todo mundo tem ali uns 16 anos Mas pode significar outra coisa também, sem nem também é um gênero de mangá voltado pro público adulto ali na faixa dos 20 aos 50, eu gosto né, pelo menos eu ainda tô batendo ali na trava né Geralmente as histórias sem nem são mais sérias né, geralmente identificá-las por terem muito mais morte mais sangue, ou seja, não é feita pra criancinha né, pra você que tem 16 anos não pode ter sangue, é muito feio Então eu tô falando de obras do tipo Hellsing, Berserk, Cowboy e Bibops, são os exemplos de sem nem Eu sei nem como você não sabe isso, então assim, Boruto tá na sua fase mais sem nem, pode significar que agora a coisa ficou séria e que os dias de alguns personagens que a gente curte pra caramba, já estão cultados Eu acho que tende a ir pra esse ponto, porque o próprio Kimoto falou, sem nem, tende, então tá indo pra algo mais adulto, mais sério E talvez eu saiba alguns desses personagens que podem descer pra uma melhor Inojin, o Inojin é parceiro do Shikadai e da Shoxu né, é o filho da Ino e do Sai Pra ser sincero, o Inojin não é exatamente o personagem mais amado de todos né, a gente meio que não liga pra ele Desculpa até se eu tô ofendendo a fandom de 4 pessoas do Inojin, vai que né, tá tudo dentro de uma Kombi Mas pode ser que o pescoço dele seja na reta, porque assim, desde sempre, por algum motivo, o Inojin é chipado com a Himawari Pois é, não me pergunto o porquê, mas isso acontece já tem um tempo, algumas pessoas tossem pro Inojin e pra Himawari ficarem juntos O que é meio errado se me perguntarem, mas enfim ok, deixa até pra vocês falarem aqui embaixo Mais recentemente né, já no TBV, a Himawari se aproximou do time do Inojin e tem treinado junto com eles, olha aí né Eu acho até que eles foram na principal companhia dela durante o time skip Só que agora a Himawari tá numa situação complicada Tem dois caras encapuzados que são parte do Jube e que provavelmente vão querer se sequestrar lá bora E sabe o pior? Dois minutos antes de encontrar com esses dois caras Sabe o que que o Inojin falou pra Himawari? Sabe o que que ele falou, abre aspas? Não se preocupe, Himawari, eu vou proteger você Tu acha que ele vai dar conta? Porra aí não né, aí acabou Inojin, se você não é o protagonista do anime, nunca fale que vai proteger o seu parzinho romântico Não faz isso cara, na boa, nunca viu um anime na vida? Não é possível Tu não tá inscrito no iNerd? Já é manjado galera Sempre que o personagem de anime fala, eu vou te proteger pra alguma outra personagem Vai te arrastar pra cima né, já tá fazendo hora extra, vai morrer E agora a Himawari bem que precisa de um incentivo pra despertar o tal poder oculto dela Será que a morte de alguém próximo é o suficiente pra ela endoidar e liberar o poder oculto dela? Poder bestial, Sayajin, já pensou? Eu não sei né, eu acho que eu não vi o anime suficiente Amado, se esse véio não morrer, eu mesmo mato ele, porque pô, na boa Porque não é possível que vão deixar o maior vilão desse mangá vivo Ok, ele não é vilão, ainda, esse cara ainda vai a pronta alguma, eu tô falando isso desde o início Pô, ele é Amado só no nome né, porque eu não amo esse cara Mas assim, eu não consigo ver o Amado como um personagem que vai se estabilizar em Konoha e viver de boa lá né Como aconteceu com Orochimaru, deixa ver muita coisa suja Eu sei, Orochimaru também, mas esse cara não encheira bem né Bom, Orochimaru também não deve encheirar bem Mas eu acho que a conta dele vai chegar, vai bater a conta do Amado Pode ser até que ele consiga reviver a filha dele, que pelo que parece é o grande objetivo dele e tal Mas pode ser justamente que isso seja a causa da morte dele Eu tô achando que esse tiro vai sair pela culatra e o Amado vai e te arrasta pra cima Nunca que o Kishimoto deixe um véio cientista maluco que faz experimento com criança sem pagar pelos pecados dele Quê? Orochimaru quem? Kashinkoji Bom, pra ser sincero, o papel do Kashinkoji na história do Boruto, pra mim, é um mistério Eu por enquanto não tenho ideia do que ele vai fazer, mas uma coisa eu sei Ele é mestre do protagonista, ele é o mestre do protagonista, pois é Quantos mestres de protagonistas de anime que estão vivos até hoje você conhece? O Sasuke eu acho que não vai morrer, só acho, o Sasuke eu acho que não vai morrer Porque porra, já tiraram o Renegando do cara, já transformaram ele numa bananeira Deve até ter passarinho fazendo ninho em cima dele agora, cagando, pombo cagando em cima dele Chega porra, maltrataram o Sasuke, não preciso chutar cachorro morto Eu acho que inclusive fizeram isso tudo pra não ter que matar ele, pra gente sentir pena Chega, tá bom né? Ele não estava feliz, deixa assim porra, bota aí, rega agora, agora tá na hora de regar a planta Já o Kastin Koji galera, para e pensa, a gente gosta dele, a gente tem um certo apelo Porque ele é o clone do Jirai, então dependendo de como construírem a relação dele com o Morudo daqui pra frente Pode ser algo que mexa com a gente, e eles gostam de fazer isso né? E aí como ele não tem um papel tão definido, pelo menos pelo que parece, a morte dele pode fazer sentido Só espero que ele não seja igual ao Jirai em tudo, porque se for, vai ter uma morte meio sofrida Kold, o Kold eu já não tenho tanta certeza, mas algo dentro de mim me diz que ele vai morrer É feeling né? Feeling E não só morrer, mas morrer como herói Eu acho que em algum momento o Kold vai se redimir e salvar geral Redimir, o cara é tão fracassado que nem tem do que ele se redimir Literalmente eu não consegui fazer mal nenhum pra ninguém, o cara é ultimado a flor A flor, no máximo se redimir por criar os erros do Juby e os garros sujos né? Aí beleza Porque o cara realmente é uma flor, ele que deveria se chamar amado Porque pô, eu gosto do cara, eu amo ele Mas é, eu acho que o Kold morre se redimindo Se ele não se redimir, aí ele morre como vilão mesmo, não tem segredo Mitsuki Eu tava com a morte do Mitsuki bem clara na minha cabeça, bem antes do capítulo 8 chegar né? Pra mim, se o Mitsuki for morrer, o assassino vai ser o Kawaki Eu tenho isso muito claro pra mim, já falei em alguns vídeos O Kawaki tá de saco cheio do Mitsuki e tá uma gota de passar o sarong ali E vai passar o outro Mitsuki, quando chegou o capítulo 8, beleza, minha certeza de que isso acontecer Diminuiu um pouquinho né? Já que rolou todo um papo do Mitsuki com a Aida sobre amor próprio e tal O Mitsuki chegou a desmaiar o Kawaki e eu achei até que isso fosse deixar ele pé da vida Mas no fim das contas até esfriou Então eu já não tenho mais tanta certeza se o Mitsuki vai morrer Mas se for, pode ter certeza que vai ser na mão do Kawaki Pode botar mais um na conta do Kawaki aí Shikamaru tem grandes chances de morrer em Boruto Isso é uma coisa que eu sinto já tem um tempo já O cara recebe destaque demais até mais do que o Naruto chegou a receber esse bobear Fora que agora ele tá começando a ajudar o Boruto e o Kawaki tá suspeitando A batata do Shika tá santa né? E a morte dele galera teria que ter um peso gigante Porque pô, é o Shika Talvez seja o personagem secundário mais importante de Naruto inteiro junto com o Gara Precisa de uma morte emocionante também Mas pior de tudo que eu não imagino uma mega morte emocionante pra ele não Eu imagino que se for acontecer vai ser uma coisa fria, crua Tipo o ataque do Kawaki pelas costas no final do capítulo Pra deixar todo mundo em choque E seria uma decisão bem corajosa Os cara fizeram, mataram o Jiraiya, mataram o Itachi Pra matar o Shikamaru teria que ser até talvez mais corajoso ainda Porque a gente tem muito tempo acompanhando esse cara Então seria assim uma decisão corajosa demais E se o Shikamaru morrer, pode ser que o Kawaki assuma o trono de Hokage Imagina a loucura Kawaki Bom, um dia é da caça, o outro é do caçador Eu não imagino o Kawaki terminando essa história vivo Eu não acho que vai se repetir um Naruto Sasuke onde tudo se resolve Os dois apertam as mãos e vai cada um formar uma família exatamente na mesma época Como aconteceu em Naruto Shippuden Eu acho até que o Moruto tenta salvar o Kawaki, tenta perdoar ele e tal Mas talvez o Kawaki já tenha mergulhado demais na escuridão, tá? Foi pro lado negro total e não tem mais volta Eu acho que ele não iria querer voltar Eu acho até que os dois podem se resolver, beleza né? Mas depois disso o Kawaki vai morrer Talvez se sacrificando pra salvar ou o Boruto ou o Naruto Ou os dois Mas vivo eu acho que ele não termina Boruto! Já pensou? Já pensou o Boruto morre no final da história? Não acho que o Kawaki e o Boruto vão se matar Realmente penso que eles podem se resolver e tudo mais Eu acho que isso vai acontecer Apertar as mãos vai ficar tranquilo Mas o Boruto tem sido construído como um protagonista trágico Pô, tem muito tempo, a história dele é trágica Tá indo pra um momento trágico O jeito como ele fala que não se importa em morrer quando a hora dele chegar Parece o Kishimoto preparando a gente pra quando a hora chegar Não parece? Eu não sei como é que seriam as circunstâncias da morte dele Provavelmente seria se sacrificando pra derrotar o boss final Final boss Mas seria uma baita jogada corajosa matar o protagonista Claro, isso não é inédito, aconteceu Mas pra um anime que começou como um shonen bobinho Seria uma coisa inédita eu acho Mas o lado comercial pode falar mais alto E no fim o Boruto sobrevive e faz um filho com a Sarada Ele vai se chamar Saruto e em 2037 a gente vai ter Saruto Boruto's Naruto's Next Generation E aqui estarei eu trazendo análise de todos os capítulos dessa nova pedrada aí Porque aqui a gente não deixa a peteca cair Vou estar com cajado, barba branca até o chão, roupa branca Porra, não tem problema, vou estar com vocês E você, você acha qual personagem vai morrer? Qual que você acha que deveria morrer? Pergunta cruel né Mas enfim, qual que você acha que... Se tiver que morrer, se você fosse o seu autor Qual que você matava? Pô, tem que ser... Fala com razão, não fala com coração não hein Comenta aqui e se inscreve no canal Vai que a gente acerta um desses né Então você está sendo informado antes Você tem que estar inscrito com o sininho ativado Porque isso aqui é um portal multiversal nerdístico É multiverso nerdístico A gente fala de tudo que a gente gosta disso Bom demais galera, valeu, até a próxima, fui!